E aí, groomersada! Beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Anderson Carrara. Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer uma panceta na airfryer. Muito fácil, rápido e fica uma delícia. Então, se você quer aprender mais sobre airfryer, sobre esse mundo maravilhoso de cozinhar sem óleo, já aproveita pra se inscrever aqui no canal, ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo. Agora vem comigo que eu te mostro como faz. Então, galera, o que eu recomendo vocês fazerem agora? Vamos pegar nossa panceta, tá vendo aqui? Com uma faca, a gente vai cortar ela aqui assim, tá vendo? É normal, tá? A gordura dela é bem lisa. Meus amigos, aqui tá nossa panceta já cortadinha, tá vendo? Eu dei esses cortezinhos, por quê, cara? Porque a gente vai pururucar ela. Então, precisa cortar a carne, tá? Só dar um cortezinho aqui mesmo, só pra dar essa cortadinha. O que eu gosto de fazer agora? Eu gosto de pegar um pouquinho de azeite, tá vendo o azeitão aqui? Pincelzão, macetoso, ó. Azeitão. Aí você faz o quê, ó? Dá aquela ameladinha, entendeu? Por quê? Pra gente ajudar a pururucar. Você passando um pouquinho de azeite, fica melhor pra pururucar, beleza? Olha que maravilha. Pode ficar tranquilo que azeite é saúde, tá? Vou colocar entre os vãos aqui que eu cortei. Vou pegar essa cesta. Agora é muito simples. Só a gente colocar aqui dentro. Com a gordura pra cima, tá? Desse jeitinho, ó. No cesto, vamos levar para a airfryer. Bom, galera, enquanto a nossa panceta está terminando de assar aqui, não esquece, aproveita pra se inscrever aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo. Ah, um detalhe também. Fazer o seguinte, galera. Quando vocês fizerem a receita, eu falo assim, façam a receita, tirem a foto e me marquem no Instagram, arroba Carrara Gourmet. Vou fazer questão de mostrar e trazer pra vocês aqui, colocar no Stories, porque é legal. que a galera está fazendo muita receita. Estou deixando nos comentários aí. Isso é muito gratificante em poder ajudar vocês. Bom, galera, já deu uma hora aqui na nossa amigona Airfryer. Vamos ver como que ficou? Eita, que beleza! Olha isso aqui! Meus amigos, aqui está a nossa panceta. Ha-ha! Olha isso aqui! Olha! Olha! Você é louco, papai! Olha isso aqui! Olha! Nossa! Meu negócio porurucô! Meus amigos, vamos cortar ela pra você. Olha isso aqui! Nossa! Olha! Ah! Olha isso aqui! Eita! Ha-ha! Nossa! É isso aqui! Eita! Agora a gente vai com um pouquinho de limão aqui, olha! Nossa! Olha isso aqui! Nossa! Nossa! É isso aqui! Eita! Olha isso aqui, meu Deus do céu! Olha! 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 Olha isso aqui! Meus amigos! Olha isso aqui! Olha a casquinha, galera! Olha isso aqui! Olha! Nossa! Olha isso aqui, galera! Olha isso aqui! Dá pra fazer panceta por nuca na airfryer! Claro! Agora eu vou provar isso aqui, meus amigos! Ha-ha! Agora eu vou provar e mostrar pra vocês! Vamos ver aí como é que ficou! Meus amigos! Olha isso aqui! Eita! Olha isso aqui! Nossa! Vamos provar agora! Vamos provar agora! Vamos lá! Nossa! Ficou muito bom! Vamos ver assim, ó! Olha isso aqui! Olha! Nossa! Olha a crocância, galera! Olha isso aqui, ó! Mais uma receita testada e aprovada pelo Carrara Gourmet! Recomendo! Se você não fez, faça na sua casa! Panceta na airfryer! Meus amigos! Ficou muito top! Super recomendo! Olha! Hum! Hum! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti